...dista da plataforma P.A.I.D.A. Antes de qualquer outro consideração, minha primeira palavra tem de ser felicitações. Felicitações para a qualidade do trabalho que eu tenho envolvido. Felicitações para o empenho que permiti produzir esse extraordinário resultado em eleições do dia 4 de junho. A hoz está ainda muito química no meu coração. Está ainda muito química no meu coração. Mas que tempo, que tranquilidade e frieza que o tempo normalmente está convencido. A nossa segunda dia, não lembra a data do 4 de junho, como um dia que não podia guardar para interminar e que não podia partir com filhos e que não podia pichar com uma herança. A herança está produzida de manga de mané. Está produzida de manga de forma. Há poucos que consiga bem-lhe. Aquilo que dá herança através de valores que está participando. Através de valores que está participando. Não começar é o processo eleitoral envolvido numa situação muito complexa. E então, e partindo com ela, militantes, dirigentes, nessa plataforma PIA Interamericana, é sobre, não só, diagnóstica de situação, mas assumir um compromisso que, levando, de facto, a transformar não principais fraquezas em força. Modelo de campanha para tratar o que é discutido, em certa medida, e que a outra serve não principal argumento. Acordei convencer eleitoral de como a posta, de facto, compromissão daquilo que serve preocupação e se a volta de nós, não vai traduzir na prática que o conjunto de compromissos que vai tomar durante o período eleitoral. Gui-te a crerita a nós, gui-te a volta de nós, ali nós citaria a nós, como deputados eleitos. Não vai preparar tomar a nossa investidura na Assembleia do Senado Popular para não começar o nosso trabalho. Esse trabalho que eu fiz é seu ensaio. É seu ensaio, é seu treino, quando está preparado. Quando está preparado, de facto, a base de desempenha, funções, com a qual não é legítimo. É uma maneira importante, na dia sua aulas, quando o governador do Ticumã, qualquer ganha a lote da linha, qualquer podido, para mim, aquilo que gosta de nós, nunca dado a oportunidade de ter privilégio e que aquilo é curar. Se não me considerar o privilégio, é o privilégio de ser eleito. É o privilégio de prestar serviço. É o privilégio de contribuir. É para um país ser um bocadinho melhor. A qualidade de uma vida legalmente ser um bocadinho melhor. Tudo, cidadão guinense, que na vida, tanto no país, suma na liáspora, era também o olho virado para a Assembleia Nacional Popular, a partir do dia 27 de julho, também é nada que acredita como, de facto, não quero mais legislar para o meu vida ser o melhor. Não quero mais legislar para o meu país ser o melhor, para a vida de tudo o que me esses ser o melhor. Importante, na momento de sumerso, para, de facto, não levar uma legislação e que é simplesmente um ato de sede de leis. Mãe, de aliás, estou abençado pela palavra, não tenho que medir cada nível de produção da Assembleia Nacional Popular. E, infelizmente, não tem aliás, nível de produção da Assembleia Nacional Popular foi medido pelo número de leis que fizeram. A intenção do mar, aquilo é de um caminho, aquela caminho de ser o fim, que a cara não tem que medir e como aquelas leis estão em impacto da vida de uma população. A não, a lado, o nosso dirigido como deputados de nação, não dão várias competências. Não só não dão capacidade de produzir isso, não dão também capacidade de controlar a ação governativa, de fiscalizar a ação governativa. E, claro, aquilo é que quando a presidente, a gente anda a concluir que na reunião do Comitê Central tem uma nota que ele disse que ela compensa para o mundo e, por tanto, eles vão falar, a alma não conheceu uma comissão comum que não viraram como governação. Ela não, não deram oportunidade dessa não possível como não viraram a Assembleia Nacional Popular e, portanto, viraram a lei de formação. Mas, em que parte que importa? Importante, não tem que ter representado o povo, que ataflota a formação do governo. No nosso sistema, do governo, povo ataflota a Assembleia Nacional Popular. E, portanto, tem alguma razão de ser do que uma bonitinha da reformação não deram volta da Assembleia Nacional Popular. E a nossa, que não vai constituir maioria na Assembleia Nacional Popular, não tem responsabilidades acrescentas. Se não eu vi exemplo de outros países, não não iria a banda de missões, não terem vários programas. Não não, não caso, não terem só uma Câmara. Em outros países, não tem a banda de Câmara. Mas, se tiver uma Câmara equitada, o que significa uma Câmara? Na deputada, o governo de ser capaz de procurar tudo o que dimensiones que outros camas de desempenho não destruem. E que na conta, esse hábito que é realizado de graus é simplesmente um exemplo de o que tem que ser vida do deputado. O programa gostaria habituado de tomar quem que na governo é que tem que estudar, é que tem que aprender, é que tem que ser capazes de estar à altura das conformidades. Não terem esquecido, como é, governo e emanação do parlamento. Governo e emanação do parlamento. E que é o parlamento? Que emanação do governo? E, portanto, qualidade do governo tem que estar preparado à altura de poder acompanhar, à altura de poder orientar, à altura de poder controlar sem capacidade dele próprio e poder ouvir isso que vai ser muito limitado. Então, nós temos que estar preparados para estudar. Nós temos que estar preparados para aprender. Não tem que estar preparados para, de fato, não actos, sendo conforme aquilo que me serve a postura do deputado. Esse, não tem que pensar nela, tudo lido. O que é nada só, o falar, me serve o deputado. E que é que se se for trabalhar a nível nacional do Fulés, mas a nível do PAI, do CIDC, a nível da plataforma do PAI da Brancã, é que tem que ser na orientação, é que tem que ser no postura. Aos, nós estamos no dia 25, e faltarmos duas dias para não entrar na Assembleia Nacional Popular. E duas dias que não teremos para não fazer uma introspeção sobre ajustes que não precisa fazer na ouvida. A hora que não entra na Assembleia Nacional Popular, não conforme, não vira com aquilo que me serve na própria postura. A postura tem que ser conforme. E que a hora que não está na sessão é tudo a hora que me via para a vida. A ver aqui, porque aquele título notável de deputado de nação ainda está acompanhado à responsabilidade de um determinado postura. Postura enquanto cidadão, postura enquanto dirigente, postura enquanto coordenador e química na fiscalização ação governativa. Se algum está na por e mal em termos de formação, põe na espera por uma deputada de terceiro capaz de olhar. Se tem um cidadão nacional que sem direitos estão na por e em causa, tives na espera que uma deputada de ação de terceiro capaz de olhar é na ser uma prática de polir e terá bem de mercado. Então, a mim, nesse momento, como estava a falar desde antes de ontem e dias mesmos anteriores, não me mentiu da questão de disciplina. E a questão de disciplina não se central sobretudo naquilo que passava de recente. Vem de se falar como é, se quiser que o desenvolvou, tem que se é mais olhar o que ninguém vai ver que há o que tem que falar com ele. Mas, a mim, pensa como é, apesar desse, apesar de algum memória, de alguma forma negativa, de alguma postura que há acontecido na passagem do recente, não pode repartir a querem ser clara, não pode repartir a querem ser confiência, não tem que ter a confiança no mundo, não tem que expressar a confiança no mundo, não tem que acreditar no ano, é 54 deputados que elegiram na plataforma PAI da branca e mulheres de homens não só idóneos, mas mulheres de homens comprometidos daquilo objetivos que é assumir enormemente de ser aqui. O que ele tem que serve não pode me dizer, não tem que ter confiança no mundo, não tem que olhar outro, não perspectiva de guiar tudo o que serve, de guiar tudo o que não vai cumprir, de fato, o que o sensual está designado. A hora que não encontremos algum comportamento desviante, lá sim, não tem corrigir que me saem. A nossa Rússia é uma variante não provariante. E o russo é através desse, então, eu tenho que confiar na mim, mas confiar que significa que eu tenho que controlar. Então, eu não confio, eu não controlo. E essa tem que ser, de facto, uma postura que tem que acompanhar durante a legislatura. E, não posso lhe permitir, para eventual postura de outros deputados ou de outros responsáveis, desviando desta mente. Então, tem que fixar passos. A nós que tem que fixar passos. A nós que maioria. A nós que falarem que não ganhamos. A nós que tem que ser capazes de convocar tudo aquilo para compreender o mal. A partir do dia 27, que não entra na Assembleia Nacional Popular, a nós estudar, a nós tudo e parte de que tal estrutura do povo guinense na história comum e na PDI com objetivos fixados. Mas, a nós fazer campanha no vazio, no calante que é o som de nós e vai prometir que aqui a chacumão é melhor. não vazia na campanha eleitoral, não um programa eleitoral. Um programa eleitoral que estava fundamentado na visão programática que não fazia para os próximos quatro anos. Então, talvez, indicador mais garante de algum déficit de responsabilidade e se a nós não vai a Assembleia Nacional Popular, sim, funcionou por não eleitoral. O problema eleitoral é nosso, o problema eleitoral e não vai transformar no programa de governação. Mas antes de transformar no programa de governação ele tem que ser de nós, ele tem que ser incorporado dentro de nós, não tem que vale a visitar, não tem que vale a visitar, no estado satisfeito do facto que ele. Estou satisfeito sobretudo na perspectiva dele, o que não leva a voar para essa população. A população ele age, ele age através de alguns conselhos que ele é reagir através de algumas observações, que é fácil a nossa jornada eleitoral. Mas é reagir, sobretudo, através do voto. Através do voto. Foram a mão de quem nos vota. E poder falar no comando, não poder transmitir parte do povo que está aí, que está cheio. Não foram não. Seguindo de volta, 54 mandatos para a plataforma PAI da Franca e, para mim, a maioria do coração da Franca está aqui, a plataforma PAI da Franca. Mas não serão obrigados também a unir que parte do povo que está vazio. Para falar? E tem 48 ou 50? Encanto? Quero estar em 48? Ou é 50? 50. E tem 50 mandatos. Ai, 74. Ai, 74. Não, não se conta de 52. Desculpa. Desculpa, desculpa. Já. E tem 48 mandatos. Que quem está ligado à plataforma PAI da Franca. Não, por final, na democracia, é bom. Para, e tem também, que o do lado, ou não tem ninguém. Não. Não, a no leitura tem que ser do lado. Quem que vota a favor da plataforma, que não tem que resistir a isso. Daqui do lado da plataforma, que não tem que ver. E, para mim, tem que ser um trabalho de vice. Ainda não é internação com o governo do Estado, e tem que ver também nesse sentido. Fabiá, nestes próximos 4 anos, não precisamos ter nem 100% de população indivídua, ainda tem tantos membros de privilégio sem cabeça, daqui que não serve para a postura. Aquilo é que está matando a democracia, não. É que está matando a democracia. Ora, como ela fala com ela, se deputado de nação, a partir do momento que ele gira, e tem que vir a se cabeça, não como deputado, só como partido. E tem que vir a se cabeça, como deputado de nação. E o inverso da posturação, também inválido, quem que vota na nossa. A partir da democracia tem que vir só quem vota nela. E tem que vir a quem que se acabou por junta, daqui que se vota. Então significa que uma boa internação, e tem que ser a continuidade. na minha espera, bom, não é lá, se tudo é bem, é conjunto de instrumentos que ela base para que não é. Desde a Constituição da República. A Constituição da República, até o regimento da Assembleia Nacional Popular, tem a lei de partidos políticos, tem a lei de direção, lei eleitoral, lei eleitoral do país. Portanto, essa tem que ser a lei permanentemente. Permanentemente. E depois, se não llover direito, e se não llover, não estira também o exemplo dos parlamentos. que eles conseguem a lei deому. Mas a lei... Decidiu que Word Federal 간 mutuou, ele já era pretudo sair dentro daotação burger, no crime de conta, não sheep kira, não entendia não o crime. El impeachment deérer os cargos? Eu já!" E eu vejo que mole é whatever isso aqui nós hemá'llamos com os cargos de supremo núcleo, mielão os cargos e os cargos edifícios com os cargos. para não aprender, para não incorporá-lo na nossa vida. Eu tenho que incorporá-lo na nossa vida. Sina P.A.I.G.C., sempre que nós estávamos na União, Comitê Central, Bureau Político, Sámen Lander dirige, a dirige. Eu tenho que te apontar a atenção. Eu estou trabalhando, dirige a mesa. Na Assembleia Nacional Popular, na TDA, o que me fez mudar bastante mais forte, bastante mais importante. Eu tenho que dirigir a nação, eu tenho que dirigir a povo, eu tenho que dirigir a povo, e quem representa a nação, e quem representa a sessão. Se vou faltar o espírito, vou faltar o povo, se vou como um colega que está na sessão, vou como um povo, é mau. Também dirige, porque ele pude se cabeça, e povo, a nação guinense, pula, tem que ir só 2% de guia e tem um voto nele, isto também representa tudo nação guinense. Então, postura dentro da Assembleia Nacional Popular, e uma postura que nos divide a tudo nação guinense. Então, essa tudo é minha palavra. E, de facto, quando era o momento daquilo que acabaram de falar hoje? Falou a ideia-se como um momento muito importante. Um momento muito importante de uma viagem. E que é só na família que divide orgulha por uma postura. A partir do momento, tudo nação guinense, divide por orgulha por postura. os deputados e os deputados. Não falar de maneira quase 50 anos de existência de homens, não conseguimos prova a tomar, a não ser capazes de guerreira, a não ser capazes de discordar, a não ser capazes de utilizar todo tipo de adjetivos para poder confundir. Talvez eu tinha o momento de não prova a tomar, a não ser capazes também de produzir conselhos. Mesmo hora que não discorda com nós. Mesmo hora que não discorda com nós. E tem povos que, ao general, tem isso determinado nível de civilização. Tem que ir à guerra. Tem que convocar um mundo. Não encontrando tal causa, não irá a guerra. Bom, ela aqui é política. Daqui lá, o que é que significa? Mas não irá a guerra. Ela não irá a guerra. 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 E eu não irá a guerra. Aí vaiá a guerra. Tem oito. Esse é um toque diziação Não quer dizer há uma sobrenortura. De qualquer outro vi por sua posição. Que quer dizer que a outra pessoa presteia um tipo de interesse Uma mulher política de violência. Mas ainda não trazia uma boa decisão a questão de me team que a gente vai primeira boaensidade. Ou que seja a machucar agora. Ou que não tem contra na Shoulders ou Samyans. Na fraga dessa política, porque seria ela, e que aqui é alguém que não põe a causa, e que aqui é a líder do presidente que não põe a causa, não põe a causa, não põe a causa na nação de criança, e é não elegido, é lá por existir nação de criança, é lá por promover nação de criança, é lá por promover o facto que ele tem que lidar com tudo que ele sabe o que ele existe. Então aquilo que manda nas perto, como ela não utiliza bem, é no dia que ela não está na exaspecção. Não utiliza bem, para não levantar tudo, dúvidas que tem, não é? Não levantar inclusive, reticência em uma política também, em relação a alguma interpretação. Para não ir ao luto, eu compreendi, mas para no final, a hora que nós saímos de mim, não lembrava-se, não fazia confiança no luto, para que possam a nossa aposta para nós. E olha o nosso final, e não colocar objetivos e expectativas do povo que iria em primeiro lugar, certamente, certamente, a Assembleia Nacional Popular, a 11ª Legislatura, e não vai ter um contributo fundamental para o que vai ser a nação de criança, e o que vai ser o futuro do povo. Obrigado. O que vai ser o futuro do povo que vai ser o futuro do povo que vai ser o futuro do povo. Obrigado. 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 Obrigado.